e fala aí galerinha ligado no canal profissão repórter prazer sou lucas e hoje eu vim falar aqui sobre indicações do aplicativo rapi aplicativo de entrega tá pessoal atualmente eu trabalho com um bike tá fazendo entregas aí por são paulo e eu vou falar um pouco sobre indicações em são paulo tá aqui diretamente do blog da rapi tá é vamos lá nesse plano quem indica ganha a campanha de indicações é campanha de indicações é aí a cada indicação vale 100 reais e a sua indicação ganha mais 100 ou seja 50 reais antes agora vale 100 reais tá pessoal qual que é o o a missão que o indicado tem cumprir depois que ele for aprovado na plataforma é tá lá embaixo se seu indicado finalizar 25 pedidos em dois finais de semana ele ganha 100 reais e você ganha sem tá vou dar uma olhada aqui embaixo ó temos temos e condições se seu indicado tem dois finais de semana como prazo final para completar os 25 pedidos o tempo começa a correr quando a conta da rapi da rapi é criada uma vez que a indicação atinge a 25 pedidos você ganha 100 reais e sua indicação receberá 100 reais entrega de amostra grátis não são contabilizadas pessoal é muito importante isso aí para participar do plano de indicação você deve ter pelo menos cinco pedidos por mês está habilitado válido para inscrições a partir do dia 3 de junho de 2019 o pagar o pagamento em feitas todas as quarta-feiras válido apenas para são paulo pagamento será feito todas as quartas-feiras através do do smart mail pessoal tá aqui tá falando basicamente que eu acabei de ler em cima tá ok então pra quem tem dúvida e sobre indicações funciona dessa forma tá bom eu espero que tenham gostado aí do vídeo tá quem não for inscrito no canal se inscreva deixe seu curtir o seu like e o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho tá ok e a idéia de indicação da rapi está embaixo se você quer ganhar 100 reais aí logo de cara quando começar no aplicativo uso meu código de indicação primeiro você vai baixar o aplicativo da rapi depois você vai se cadastrar e no final do cadastro vai pedir uma idéia de indicação e essa idéia que está embaixo que você vai colocar na sua indicação ok aí tanto eu como você vamos ganhar 100 reais você cumprindo a meta aí exigida pela plataforma tá ok e se você não for cadastrado na uber também eu tenho o link da da uber embaixo de indicação tá ok é dúvidas críticas sugestões elogios por favor pessoal deixe nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível ok é muito importante a dúvida de vocês que isso me faz criar mais conteúdo para colocar no youtube sanando as dúvidas de vocês tá bom um forte abraço a todos aí fiquem com deus e até o próximo vídeo fui e e e e e